Bom gente, que maravilha! Nós estamos aqui no CREA, no 8º CONSAT, esse congresso que vale muito a pena para você que atua na área de segurança do trabalho, que é muito legal. E eu estou aqui com a doutora Viviane Parreira, ela é presidente da Viatra e a Viatra tem tudo a ver com esse congresso. Há oito anos a Viatra também organiza esse congresso que vale muito a pena porque trabalha na área da segurança. E é o intuito da Viatra, é o propósito da Viatra, oferecer segurança ao trabalhador, né Viviane? E a Viviane está aqui, eu queria que ela falasse para nós, a expectativa desse congresso, hoje é o primeiro dia, estamos na abertura, eu queria que você falasse para nós um pouquinho. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer aos parceiros que estão sempre presentes, a EPIC, Raiz Ambiental, a Acácia, a UER Ideias e todas as pessoas contribuíram para a realização deste evento que já é a 8ª edição. Como sempre a Viatra, que é a Associação das Vítimas de Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais do Triângulo Mineiro e Sul Goiano, está presente nesta luta, principalmente, Daniela, este ano em que estamos aí com a reforma trabalhista que trouxe mudanças significativas na questão da saúde do trabalhador. Então, é um momento de reflexão, é um momento de entendermos que precisamos lutar pelos nossos direitos, agora mais do que nunca, porque saúde é fundamental. Ninguém trabalha estando doente, afastado, nós queremos preservar esse bem garantido pela Constituição. E nós contamos com vocês, vocês precisam participar dessa luta que não acaba aqui no 8º com a Sácia. Nós vamos insistir, você, trabalhador, é o nosso foco e nós contamos com você. E agora o foco é a questão da insalubridade, né? O que essa nova lei está colocando, expondo o trabalhador, né, Viviane? Então, muito boa a sua colocação, porque estão sendo revistos alguns pontos da reforma trabalhista. Logo após a edição já houve uma alteração e nós, inclusive, vamos passar para as pessoas que estão participando conosco com relação a essas mudanças. Realmente, foi concebido uma alteração, foi concebido uma alteração com relação ao trabalho da mulher grávida em local insalubre. Mas isso já está sendo revisto. Então, serão editadas medidas provisórias e alterações à lei 13.467, que foi editada em 13 de julho de 2017, entrou em vigor sábado, dia 11 de novembro de 2017, que vão trazer alterações significativas. O importante é nos unirmos, lutarmos e sermos esclarecidos com relação ao impacto da reforma trabalhista. Porque são mudanças graves. São mais de 100 artigos da CLT que foram alterados. Alguns deles impactando de forma grave na questão da saúde e segurança do trabalho. Mas, como eu disse para você, vai prevalecer o bom senso. Nós temos certeza disso. Os tribunais, todos os envolvidos, com certeza terão bom senso com relação a essa questão, principalmente do negociado e do legislado. A gente conta com o bom senso de todas as pessoas que operam o direito e que estão imbuídas nessa luta para preservar nosso bem maior, que é a saúde. Viviane Parreira, você que é responsável, você que atua no direito e você trabalha com direito há muitos anos, é especialista. O acesso à justiça agora com essa reforma trabalhista, como ficou? O trabalhador vai ter prejuízo, Viviane? Olha, isso é fato. Realmente, a mudança é drástica. A pessoa que é sucumbente em uma prova pericial médica, por exemplo, citando isso como exemplo, ela irá possivelmente ser condenada a pagar os honorários desse perito médico encarregado da realização da prova. Então, houve sim uma restrição ao acesso à justiça nesse sentido. Porque os benefícios da gratuidade, da justiça gratuita, agora ficaram bem mais restritos. Mas ainda, volto a falar, é uma questão de direito, nós precisamos resistir. O trabalhador, ele precisa buscar o poder judicial, lutar pelos seus direitos, porque está na Constituição Federal. A saúde é um bem garantido pela Constituição. Eu convido as pessoas a se empenhar nessa luta, porque é o nosso bem maior. Então, presta atenção nas alterações que a lei trouxe, com relação principalmente a essa parte instrumental, processual, condenação a honorários sucumbenciais, a pagamento de honorários periciais, custas, quando o processo é arquivado. Então, isso tudo tem que ser questionado. A pessoa que vai procurar os seus direitos perante a justiça do trabalho, deve comprovar que realmente ela não tem condições de efetuar o pagamento das despesas processuais. Juntar aos atos os comprovantes da necessidade dos benefícios que a justiça dá, da gratuidade. Eu tenho certeza, como eu disse a você, o bom senso há que prevalecer. O trabalhador não deve se intimidar. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, né? Viviane, eu quero que você fale para o nosso trabalhador que está assistindo. Nós estamos no canal no YouTube. E eu queria fazer um comentário. Então, quer dizer que, com essa reforma trabalhista, aquela justiça, né, que era acessível a todos, as pessoas tinham o direito de reclamar os seus direitos, tanto na área trabalhista quanto nas questões de saúde. Com essa nova lei, esse acesso ficou mais complicado? As pessoas estão perdendo esse direito? Olha, o livre acesso ao poder judiciário é um direito garantido na Constituição. No entanto, a Lei 13.467, com certeza, alterou esse panorama. Não havia previsão legal para condenação em honorários sucumbenciais. Aquilo que o trabalhador perder em sua causa, ele vai pagar. Isso o juiz vai fixar. Mas ainda é possível que ele obtenha os benefícios da justiça gratuita. Ele tem que provar a sua condição de miserável legal, a miserabilidade legal, o estado de pobreza legal, né? Ele tem que provar que não tem condições de acar com aqueles custos do processo. Como eu disse para você, ele tem que se armar, tem que juntar ao processo provas de que realmente ele é uma pessoa carente. Se ele está desempregado, ele vai provar que está desempregado. Se é uma pessoa que vive de benefício previdenciário, ele vai provar essa condição? Quer dizer, tem que provar que realmente ele faz jus a essa necessidade. Sejamos honestos também, né, Daniela? Havia excessos, então nós temos que ser justos. Aquelas pessoas que poderiam arcar com esses custos e utilizavam os benefícios da justiça gratuita, realmente agora terão que pagar, efetuar os pagamentos. Mas aquela pessoa que comprovar o seu estado de necessidade diante dessa prova e que realmente ela não pode pagar, tenho certeza que os juízes concederão os benefícios da justiça gratuita. E a meu ver, essas são as maioria. As pessoas que têm necessidade da justiça gratuita é a maioria, não é? Você tem razão. Nós temos uma gama variada de pessoas que procuram a justiça de trabalho. No entanto, a grande maioria das pessoas realmente são carentes de recursos, não podem pagar perícias. São desempregados. São desempregados ou trabalham em subempregos. Pessoas que não têm como pagar perícias são provas caras. E aí, como eu disse a você, com toda certeza os nossos magistrados, os operadores do direito estão aptos, estão aptos a realmente requerer de forma correta o benefício da justiça gratuita, assim como os juízes também estão aptos a conceder os benefícios dessa justiça.